Só atrás está, sem arma pra lutar, e o povo arredece... E você está voltando aqui no Atenado de Perguntas com o Marcinho. Marcinho, voltando a essa linha de raciocínio que a gente está falando sobre a sua estado no seu trabalho, como que você compreende isso, como que as pessoas percebem isso, críticas, muitas vezes te jogando culpa. Eu queria te fazer uma pergunta, existe alguma história marcante na sua vida de um pastor, de alguém, não precisa, por favor, falar o nome, mas alguém que te prejudicou dessa forma, falando com você, essas palavras assim, te jogando culpa em relação ao seu trabalho, já aconteceu alguma coisa desse gênero? Já aconteceu, vai. Teve gente, como eu estava falando aqui anteriormente, que veio e parou e falou, Olha, eis que o Senhor manda te dizer que se você não parar, Ele vai te levar à sepultura. Falou pra mim. Ela te amaldiçou à morte, né? É. E eu falei, está repreendido, vai estar repreendido, e eu não concordo com essas coisas. Tem gente que fala assim, amém, glória a Deus, não é nada. Falei... E quando ele falou isso pra mim, eu virei pra ele e falei assim, Deus só vai me levar à sepultura a hora que Ele achar que eu devo ir. Parando ou não parando, a gente vai, né? É, isso é uma certeza, né? É, tem uma hora que vai. Falei pra ele, e respeito o Senhor como pastor, mas eu não aceito essa tua profecia pra minha vida. Entendi. Não aceito. E em algum momento... De certa forma, é uma maldição. E em algum momento, algum pastor estimulou você pra que você não somente entendesse a sua carreira como profissão, e você continuasse porque é o seu ganha-pão, e não só o seu, mas das pessoas que trabalham com você também, não somente assim, mas por exemplo, você fala, eu quero a vontade de Deus. Algum momento, algum pastor, algum servo do Senhor disse assim pra você, olha, de repente buscar almas, você vai conseguir ser servo do Senhor ali, aonde você está hoje, com as características que você tem hoje. Alguma vez aconteceu isso? Isso, pra você, surte algum efeito? Quando eu falo isso pra você, olha, você pode ser um evangelista num lugar onde pastor, onde missionário não tem acesso, mas você, além de ter acesso, tem credibilidade, tem tempo. Alguém já falou isso pra você, e como é que é isso pra você? Já falou, eu tenho também convicção disso, eu acho que Deus, ele tem um, como eu falei, um propósito na minha vida, e eu acho que é a hora que ele achar que acabou, chega, já te usei da maneira que eu queria, da melhor maneira possível, agora está na hora de você seguir isso aqui que eu quero que você siga. Então, o que aconteceu? Já aconteceu de eu estar confuso pelos dois lados, as pessoas falam, não fazem aquilo, não fazem lá. E eu fui falar com Deus e pedi uma resposta de Deus. Falei, Senhor, me dá uma resposta, eu preciso de uma resposta, eu preciso que Tu fale comigo, diretamente comigo, eu não quero, e fui pra igreja. Esse dia, antes de ir, eu conversei com Deus e fui pra igreja. E quando acabou o culto, o pastor que foi lá visitar a igreja e tal, queria falar com você. E ele veio e falou tudo isso aí que você está falando. Olha, a tua carreira, Deus, Ele vai te usar, tem te usado da maneira que Ele quer. Ele tem colocado você em lugares que pastor não pode entrar, e que nenhum missionário pode entrar, ou ninguém pode entrar, mas você consegue entrar e eles ouvirem a tua voz. Então, meu amigo, não se sinta culpado, não se sinta retraído, não. Faz aquilo que tu tem feito, que é isso que Deus quer de você. E eu fiquei feliz com aquilo. E minha mãe também, como missionário, falou a mesma coisa pra mim, falou, meu filho, é teu trabalho. Tá em frente. Você se colocando como homem de Deus, Marcinho, dentro do segmento do funk, como é que é o seu relacionamento com outros MCs, com personalidades do funk? A gente até falou aqui no intervalo, Catra, ou qualquer outros nomes, que não são boas referências, talvez, de moral pra quem está fora. Mas, porque é normal, às vezes, por exemplo, de um jogador de futebol, que é cristão, se alguém do time ou do futebol está com algum problema em tudo, ele não necessariamente busca um pastor. Primeiro vai com aquele cara, porque, sabe, ele conhece o mundo que ele vive, porque um pastor é muito difícil ele distinguir algumas coisas, que pra você é normal, você entende. Muita gente procura pra falar de Deus, você conversa sobre muita gente com MCs. Tu pode citar nome pra gente? O Bob Ruhm é um dos que eu posso, eu tenho a maior felicidade e orgulho de poder falar isso. Foi meu companheiro de anos, parceria cantando, vivendo junto, vivia num mundo de drogas, de prostituição, enfim. E a vida dele foi se afundando cada vez mais, a carreira foi ficando pra trás e cada vez mais se afundando, até o ponto que a mulher e a família foram embora, largou ele, foram embora de casa. E aí ele se sentiu só, e aí ele veio me procurar, pra poder falar comigo. E veio falar, cara, o que que eu faço? Como é que eu perdi minha mulher? Eu tô gemendo de dor, porque eu perdi minha família, eu perdi minha mulher. E eu falei pra ele, olha, em primeiro lugar, procura uma igreja próxima de você, pra buscar Deus, porque você precisa de uma mudança. E não adianta você querer mudar pra sua mulher, não. Não vou mudar pra que ela possa ver, não. Muda pra você mesmo, que através da sua mudança, a sua esposa vai ver que houve uma mudança em você. Seus filhos vão ver que houve uma mudança em você. E aí você vai ter condição de instituir tua família. Não adianta você ir lá, mostrar, fazer uma barganha com Deus, eu tô na igreja, então a mulher voltar aí daqui a um mês, você que tá cometendo aquilo tudo de novo, porque não vai adiantar nada. Então a mudança primeiro tem que vir de você. Muda pra você mesmo, que vai melhorar a sua vida e tal. E aí ele começou a ir pra igreja, que a mãe dele sempre foi da igreja, começou a buscar e tal, começou a mudar, largou o cigarro, largou as drogas, largou a bebida, restituiu a família dele, o lar dele, voltou mulher, voltou filho, e hoje é uma pessoa totalmente uma criatura diferente. Tu olha e tá com a aparência até melhor, tá? Engordou, é outra pessoa. E eu fico feliz. Quando a mulher dele voltou pra casa, ele ligou pra mim, mandou e-mail primeiro, ligou pra mim, feliz da vida que ele tinha restituído a família dele. E eu falei, é assim que Deus age na nossa vida. Primeiro nós temos que buscar a Deus por nós, pra que depois Deus possa fazer pelos nossos. Não adianta. E aí, várias vezes, como eu também falo com muitos MCs, que, Catra, então a gente tem debate terrível. Imagina. É terrível. É assim que Jesus vai falando, tá terrível. Ele tenta me converter pra religião dele. Falei, cara, não adianta você tentar me convencer. Eu tenho a minha convicção de que há poder no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse nome tem poder. Não tem jeito. Você não tem como... Eu vi isso acontecer na minha vida e na vida de outras pessoas também. Então, não adianta. Então, a gente tem esse debate. Mas muitos outros, como eu conversei com o Naldo, horas sobre igreja, eu converso com Andinho, bochecha, que também é evangélico, Andinho é evangélico, e outros que... MCs, Ticão, esses caras a gente procura sempre, quando tá próximo, falar sobre Deus, né? Assim, eu tô vendo aí que tu tá com o Invicta aí, douradão e tal, pá, né? O que que tu acha do funk ostentação, o Guimê em São Paulo, o Nego do Borel, essa movimentação do esquema de ostentar, e mulherado, e dourado, os ouro, não sei o quê. Que é muito característico também da galera de comunidade, às vezes, ter esse tipo de afirmação, de expressão, de afirmação. De ostentar, não. Tu vê que eu tô... Porque eu vi no programa de TV. No meu dia a dia, eu sou um cara comum, como qualquer outra pessoa. Mas ostentar não é ter, é dizer que tem. É, eu acho que... Mas você acha que faz parte do seu figurino, como se fosse... É, como um artista, você bota... Eu sou um cara que eu sou muito de ostentar, não. Sou contra ele, não, que é ele que tem com ele mesmo. Mas eu tenho uma família enorme, pra poder sustentar e ajudar. Então, eu procuro não ostentar muito. Só eu sei o que eu já passei. Eu sou mais pé no chão. Eu procuro trabalhar muito e ostentar menos. Né? Mas será que os caras, às vezes, têm mesmo? Ou, às vezes, é emprestado? É alugado, é alugado. É alugado. Aí depois... Pode até comprar depois. Mas o primeiro fica pelo alugado. Eu espero que sejam deles mesmo. Porque isso é uma falsa ilusão. É. Se estão vivendo esse momento de glamour, de ilusão, vou ali, compro um carro com 72 prestações. Pô, mas estou de Camaro, estou de... Vá ali, compro um cordão de 10 mil reais, 20 mil no pescoço. Eu acho que isso tudo é uma ilusão. Porque tudo passa, não tem jeito. Eu estou 20 anos na carreira e já vi uma porção de artistas, dentro do funk mesmo, vir fazer um sucesso e desaparecer no vento. Entendeu? E hoje está até passando dificuldade. Não tem o que comer em casa, mas um tempo atrás estava ostentando, estava vivendo, sabe? Uma vida, eu sou o cara, cordão desse tamanho e tal. Uma ostentação danada e hoje não tem nada. Então acho que tem que ter uma coerência. É melhor você... As pessoas falam assim, porque você não vem morar aqui, para a minha médica mesmo, porque não vem morar em Ipanema. Porque tu sai de Bangu, está fazendo o que? Moro até hoje em Bangu. Moro. Aí, a ostentação. Moro e adoro em Bangu. Eu sou de Duque de Caxias. Saí de Duque de Caxias, vim morar em Bangu, já tem 20 anos que eu moro em Bangu. Eu pretendo sair de lá não, sabe? Acho que lá o custo de vida é muito menor. As pessoas são muito mais humanas, não criticando quem mora no recreio, na Barra, no Ipanema e tal, mas lá as pessoas são... Nós somos um pelos outros, é todo mundo misturado. Meus filhos jogam bola na rua, soltam pipa, brincam. Você ama Bangu? Eu amo Bangu. Entendeu? Eu amo aquele lugar ali e eu pretendo sair, eu vou sair pra quê? Pra poder mostrar pras pessoas que, não, eu sou um artista e por eu ser um artista eu tenho que morar num lugar condizente ao que um artista mora. Não. Eu tenho que morar onde eu me sinto confortavelmente bem, onde eu me sinto bem, onde eu vivo bem, onde eu tenho uma qualidade de vida pra mim, que é ótima, que é boa. Jogo meu futebol com meus amigos lá no final de semana, entendeu? E meus amigos estão ali, te batem papo, falam sobre tudo, meu pastor joga bola comigo, meus irmãos da igreja jogam bola comigo, quem não é crente também joga bola comigo. Eu falo com todo mundo, eu tô no meio de todos, não tem essa comigo. Então, eu levo a minha vida assim. Agora, essa ostentação todinha, espero que eles possam saber o que eu tô fazendo, ter um recurso pra que amanhã ou depois não venham, eu já passei por isso, né? Eu era muito jovem, 17 anos, ostentava, e de uma hora pra outra eu perdi tudo. Olhei pro lado, olhei pro outro, falei, caramba, eu gastei tanto dinheiro com coisas, e agora eu não tenho dinheiro pra comprar o leite pro meu filho, fralda, não tinha. Sentar na escada e a lagrima descer, não sei o que eu faço agora. Entendeu? Olhar pra minha mesa no final de ano e ter um arroz e frango. E todo mundo pensar que você tá por cima da... É um arroz e frango. É complicado isso, né? Eu canto a sensação, eu acho que tem um monte de coisa e tá faltando leite em casa. E eu falei com Deus, falei assim, eu não aceito isso não. Não aceito isso na minha vida. Eu tenho que dar um jeito aí pra mim e tal. E Deus ouviu minhas orações e fez o que tal. Então hoje eu sou um cara muito mais concentrado, sou mais família, pé no chão, né? Saber o que que eu... Onde eu tô entrando, o que que eu tô fazendo. Eu acho que isso é uma coisa e tal. Os caras são jovens ainda, tá nessa... Nessa empolgação do sucesso, mulherada, enfim, farra, todo mundo te convida pra tudo quanto é coisa. Pô, vem pra cá, vem pra cá, o cara tá... Gilumbrado com isso tudo. Mas tudo passa, cara. Tudo passa de ano. Marcinho, a gente vê o movimento do funk e... Muitos preconceitos em cima do movimento, né? Por N fatores. Por exemplo, você fala de um funkeiro, algumas pessoas já visualizam um ser promíscuo, né? O cara que vive na libertinária, mas também outras coisas. Por exemplo, fala-se de funk e do vínculo que se tem com comunidades carentes e também, às vezes, com vínculo com o tráfico de drogas. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, mas a gente vai fazer um break agora, aí no próximo bloco a gente conversa melhor sobre isso. Fica aí, rapidinho. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.